A nossa esquerda em alta é a igreja Ivo Egerica Literana, também conhecida como a igreja do relógio aqui da cidade. Essa igreja foi construída no ano de 1953, em uma homenagem ao apóstolo igual. E aqui está a Avenida das Hortências, a liga de saída em direção ao rotatólico e as caixões do sul. Nesta parte aqui da avenida, elas estão de 45% que estão mais centralizados. Os restaurantes são fundidos, tanto ao lado esquerdo da avenida quanto ao lado do rio. Tem uma grande variedade nesta parte da avenida. O gramado tem em torno de 35 mil habitantes. É uma cidade que está a 850 metros acima do nível do mar. Tem este nome porque aqui antigamente era um ponto de parada nos tropeios. No início de uma área com imenso gramado, com árvores, onde eles faziam suas paradas de descanso, pelo seu número de noce e gramado, devido a grama ser um ponto de referência aos tropeios. A cidade tem 65 anos de emancipação política e o tomado liço-se em torno de 1.875, que pertencia à cidade de Itacoara, que fica a 40 quilômetros de gramado. A colonização aqui foi a Alemanha, a Italiana e a Portuguesa, e a cidade hoje em dia vive de turismo. 85%, 90% da economia local vive em torno de turismo.